Tá ligado quem tá na voz né? Fabrício SP, fechado com menor APR, desse jeito Siga com seus passos sem se perder nessa trilha, na quebrada que eu cresci, seu papel é andar na linha Visão de periferia, um salve para a família, revolução embaçada, segura que nós é cria Você segue para cima, você segue para o chão, mantendo a disciplina, respeito traz união O seu mãozinho tá trancado, nós tá no louco mundão, melhor que ficar calado é passar uma visão Foco, força, fé, já ganhei essa batalha, e as minhas palavras são mais fortes que rajada E quando eu abro a mente, impressiono a rapaziada, ninguém nasceu pra semente, sabe que a vida é jornada Ninguém nasceu pra semente, sabe que a vida é jornada Se tô tendo uma visão, de que a vida não é fácil, vai com calma meu irmão, sem emoção, só seja ágil Tô fazendo o meu corre, tô junto com os aliados, invejoso entre choque quando nós passar do lado Segue aí, mas sem neurose, disciplina que é fato Disciplina que é fato Desse jeito, só existe duas trilhas, é o certo e o errado Sempre siga no correto, que jamais será cobrado O salve para a quadrilha, não tem vez pros lambi saco A mente é pesada, a mente é mil grau E no sapatinho vou subir nos degrau Seja inteligente e aprenda a escutar Seja um humilde que cresceu sem reclama Você tem que persistir, correr atrás vai te ajudar Se lutar pra investir, vai colher o que plantar Malandro de verdade são os visionário é fato Que segue com o objetivo de ficar o plato Favela sem ruína, é quebrada sem disciplina Cheio de invejoso, cheio de armadilha Cheio de invejoso, cheio de armadilha Se tô tendo uma visão, de que a vida não é fácil Vai com calma meu irmão, sem emoção só seja ágil Tô fazendo o meu corre, tô junto com os aliados Invejoso entre choque, quando nós passa do lado Disciplina que é fato, disciplina que é fato Fabrício SP, fechado com o meu na PR Ó 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 On